Há 28 anos, um milagre está no ar. Deus fez a Boas Novas nascer bem no meio da selva amazônica. A Boas Novas é daquelas coisas loucas que Deus usa para confundir as sábias, abençoando a nação. Ao longo dos 28 anos, a Boas Novas se reinventa na rádio, televisão, satélite e mídias sociais, unindo pessoas afastadas por pandemia, levando companhia e expulsando solidão. Suas ondas de amor e paz geram esperança onde há dor e tristeza. Encurtam distância transportando pessoas à adoração a Deus sem sair de casa. Registram e documentam ações humanitárias, com impactos sociais e evangelísticos em comunidades carentes, com refugiados que não possuem lar, dignidade e nem nação. Na pandemia, onde foi levado solidariedade, produtos de higienização e fazendo campanha para levar oxigênio a quem não conseguia respirar. A Boas Novas ainda acompanha e registra ações de entregas de alimentos a quem tem fome, independente da idade. E moradias dignas a quem não tem teto. Aonde a palavra de Deus está sendo pregada, ali está a Boas Novas, para registrar e transmitir. De templos cheios ou vazios, a Boas Novas transmite Jesus. Aos ribeirinhos, às comunidades pobres, hospitais, sistema carcerário e aos grandes centros. Poderíamos narrar a história dessa grande missionária de várias formas e com muitos sentimentos apaixonantes. Mas escolhemos contar essa odisseia através dos anos com o que temos de maior valor. Vidas, pois todas importam. Vidas transformadas pela semeadura da fé e da obediência à palavra de Deus. Eu tenho um carinho muito especial pelas Boas Novas. As Boas Novas, ela é uma missionária. Eu acho que ela tem um trabalho muito importante em evangelização, salvar vidas. Eu quero dizer que a Boas Novas, no período do Covid mesmo, que logo no início, ela foi uma TV diferenciada de todas. Que ela venha a contagiar muitas pessoas, porque ela representa o nosso Deus. A Boas Novas leva em locais, que às vezes você não pode ir, em cárcere, em hospitais. Muitas pessoas como eu, precisam das redes Boas Novas, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida. Nós amamos a Boas Novas. Nestes 28 anos, agradecemos aos semeadores da Boas Novas, que, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, ofertam e mantêm o milagre no ar. Glória a Deus!